Nos espetáculos há uma figura que organiza o palco, chama-se Contra-Regra. Este podcast Contra-Regra tem uma regra diferente. Desorganizamos preconceitos para organizar ideias. O meu nome é Catarina Martins e hoje estou à conversa com a Lila Tiago, das fadas Bicha, que andam a desorganizar preconceitos e a ajudar-nos a organizar ideias há bastante tempo. As fadas Bicha, como diz o nome, são fada, mas é muito difícil afirmar as várias identidades do fado que fazem no campo da cultura um debate e uma luta sobre visibilidade, sobre o que somos como sociedade. A cultura é o campo disso mesmo, é na cultura que nós fazemos todos os combates sobre a sociedade que somos, queremos ser. É por isso que o campo cultural tem embates tão duros e deve ter. Uma das coisas que mais me impressionou, quando vos vi pela primeira vez, não tinha nenhum disco editado ainda e soube depois do tempo que demorou até poderem ter um disco, porque fazendo letras novas para fados que já existem, não tiveram autorização dos herdeiros, dos direitos de autor, porque lhes custou ver outras letras nas músicas que já conheciam. É muito difícil dar a volta ao que nós pensamos sobre a nossa própria cultura. Acho que estão muitas perguntas envolvidas aí nesse tudo, não é? É verdade. Para começar, e usando o bordão com que tu apresentas o podcast, tu aches muito interessante o Desconstruir preconceitos para organizar ideias. E isso aplicado a nós, e tu disseste que nós andamos a organizar ideias, nós também andamos a organizar as nossas, porque o projeto que nós começámos em 2017 começou de uma forma muito mais, como dizer, elementar, pequena, de certa forma, e obviamente depois foi ganhando muitos outros espaços e outras camadas e outros entendimentos, também nos tem feito a nós próprias pensar sobre muitas coisas e pensar como é que nos queremos colocar, como é que conseguimos colocar-nos, quais são as lutas que é importante continuarmos a fazer através da cultura. E sim, houve essa questão dos direitos dos autores, dos herdeiros dos autores, porque a grande maioria dos fados com que nós trabalhávamos inicialmente foram escritos e compostos por pessoas que já morreram. E, portanto, os direitos dessas canções são administrados pelas pessoas herdeiras dos autores e compositores originais, que são na sua grande maioria homens. E houve essa questão, nós começámos a pedir, quando começou a tornar-se óbvio para nós que faria sentido gravar um álbum, e que faria sentido gravar um álbum com aquele meio que espólio do que já estávamos a fazer até então, percebemos que teríamos de pedir autorizações para usar e, enfim, algumas vieram aceitas e outras muitas, a grande maioria, veio negadas ou veio com pedidos de pagamento, porque às vezes, não sei se as pessoas sabem, eu também não sabia antes, mas quando tu fazes um pedido de autorização para usar uma obra... Exatamente, tens de pagar caso a pessoa que detém o direito exija que tu pagues. A pessoa pode simplesmente negar, que foi o que aconteceu muitas vezes, mas, de outras maneiras, pode só pedir um pagamento. E então houve também herdeiros a pedir para pagarmos 2 mil euros, 3 mil euros, o que obviamente é só uma estratégia de dissuasão que resulta, porque nós obviamente não teríamos nem iríamos pagar 3 mil euros para usar os direitos de autor de uma canção. Mas sim, eu acho que esse fenómeno em particular se insere num fenómeno mais amplo e, como tu também estavas a sugerir, de uma resistência enorme, até eu vou dizer na sociedade portuguesa, à mudança. Eu acho que nós temos muita, culturalmente, na sociedade portuguesa, temos muita dificuldade em lidar com fenómenos de mudança, em entender fenómenos de mudança, em legitimar fenómenos de mudança ou propostas de fenómenos de mudança, principalmente quando essa mudança não nos diz respeito diretamente a nós, porque diz-nos sempre respeito a nós, a todas as pessoas que fazem parte da sociedade, mesmo que seja especificamente sobre pessoas trans, ou mesmo que seja especificamente sobre pessoas racializadas, ou mesmo que seja especificamente sobre as trabalhadoras de uma fábrica de sutiãs, está tudo interligado. E eu acho que nós temos muito essa dificuldade de legitimar propostas de mudança e, óbvio, que juntando aos preconceitos e ódio que existe sobre a comunidade LGBTI, neste caso em particular, isso torna tudo muito mais visceral. Eu acho que, às vezes, nós partimos de uma espécie de ficção em que, e é verdade que, do ponto de vista legal, Portugal tem das legislações mais avançadas do mundo, mas é fácil para alguma camada da população viver numa ficção em que nós alcançámos direitos, toda a gente pode ser quem é e não há problemas, e depois a realidade não é assim. E, na verdade, não é assim, nunca foi, e se não se fala sobre isso, pior ficará, e se não houver visibilidade. A mim, diz-me, é-me difícil, eu fiquei muito feliz por vocês fazerem o fato sobre a Gisberta. A Gisberta foi assassinada há 17 anos, não foi assim há tanto tempo, e foi assassinada de uma forma verdadeiramente brutal, foi espancada, e foi espancada por miúdos, o que torna ainda mais brutal sobre a sociedade que somos. E, na verdade, é preciso que apareça as fadas de bicha, é preciso que apareça, que tenham vocês voz, para que a Gisberta possa ser inscrita como uma parte da nossa história, da nossa história recente que tem que ser falada. Claro que há outros movimentos, a Sara Barros Leitão, por exemplo, fez um grande trabalho no Porto para tentar que seja dado o nome de uma rua à Gisberta, e era tão importante que fosse, e não foi. Mas a verdade é que nesta ficção de que está tudo bem, nós só falamos daquilo que somos quando há mais pessoas a terem voz, e quando há, e quando pessoas com todas as suas diferenças conseguem ter voz no panorama cultural. Isso é também verdade, quando pensamos no nosso passado. Eu não sei exatamente porque é que vocês fizeram estas, as Gisbertas, e as mais, porque não é sobre a Gisberta, a Gisberta é um símbolo. Eu, quando ouço, quando penso na Gisberta, não consigo pensar de outra forma. Mas vocês fizeram-no, por exemplo, de uma forma aí muito clara, sobre o Valentim de Barros também, que é um bailarino, que já está há bastante mais tempo, mas em todo caso, que foi alvo das maiores torturas pela medicina, por ser gay. E pelo Estado também. Claro, pela medicina e pelo Estado, ou seja, oficialmente por ser gay. E nós temos este avanço, que é, dizia a Gabriela Moita no outro dia, numa conversa, que é, o que era pecado, depois transformou-se em doença e em ilegal. E nós vamos conseguindo que já não seja formalmente doença, já se percebeu que não é, já não é ilegal, mas como dizia o Papa Francisco, que não podemos discriminar, mas continua a ser pecado. E, portanto, continua a ser muito difícil confrontar a sociedade que nós somos com aquilo que, no fundo, no fundo, há tanta gente que ainda acha que é pecado. Bem, voltando ao início da tua fala, essa música, que se chama Medusa-me, referencia explicitamente, não diz o nome da Gisberta, mas referencia explicitamente a Gisberta, na forma como eu a escrevi e também na letra, porque fala do Poço, que foi o sítio físico onde a Gisberta acabou por morrer, depois de todas as agressões, durante vários dias, para onde foi atirada e onde acabou por morrer afogada. Mas o legado da Gisberta é muito anterior a essa música, é muito anterior a nós, não é? Aliás, a Gisberta, a vida da Gisberta, também nós temos muito esta tensão dentro da comunidade trans, em particular, a queer no geral, de haver estes símbolos que nós lembramos pela forma como foram violentados e que se inscrevem na nossa história, que é tão dispersa e cheia de buracos, na nossa história, das nossas ancestrais e da nossa comunidade, e que se inscrevem pela forma como foram violentadas, como foram mortas, como foram agredidas, e não por aquilo que fizeram em vida e pela sua alegria, pela sua luta. A Gisberta também teve uma vida de luta, envolveu-se em várias causas, obviamente respeitando-se às pessoas trans e às trabalhadoras do sexo, imigrantes em particular, no Porto e em Lisboa, mas claro, tornou-se um símbolo da violência que as pessoas trans e, particularmente, as pessoas imigrantes e trabalhadoras do sexo sofrem em Portugal e há todo um trabalho que foi feito a partir e que continua a ser feito a partir dessa memória, inclusive a Marcha do Orgulho do Porto é uma herdeira... Exato, a Marcha do Orgulho nasceu em homenagem... É uma herdeira desse assassinato transfóbico, mas há muitas pessoas que trabalharam sobre a memória da Gisberta, há uma investigadora no Porto, Hilda de Paulo, que desenvolve um arquivo da história trans em Portugal, feito por pessoas portuguesas e não só, e que trabalha especificamente sobre a Gisberta, tem obras de arte sobre a Gisberta. Portanto, sim, a Gisberta é um símbolo para nós, é um símbolo dessa violência, mas é também um símbolo de luta e de resistência, ou pelo menos tentamos que seja cada vez mais lembrada por isso também. E o Valentino Barros, como disseste, foi um bailarino, era uma pessoa, claramente, à linguagem dos nossos dias, era uma pessoa transfeminina, que nasceu em 1916 em Lisboa e que foi bailarino de várias companhias no estrangeiro, particularmente em Estogarda, no início do Terceiro Reich, só para situarmos historicamente, e depois foi deportado para Portugal, foi preso pela PVDE no Porto, ficou seis meses preso, e depois veio para Lisboa e a sua saúde mental deteriorou-se, tanto que ele teve de ser internado, foi internado no Hospital Miguel Bombarda e acabou por ser sujeito a uma leucotomia, à revelia do seu médico psiquiatra, portanto, foi claramente uma operação experimental para ver se ele deixava de ser uma pessoa transfeminina, se deixava de ser uma bicha por causa da operação e não conseguiram que ele deixasse de ser uma bicha, mas infelizmente conseguiram com que ele ficasse absolutamente incapaz e ele passou o resto da vida no hospital. E acabou por morrer no hospital quatro anos depois de deixar de ser crime em Portugal, ser homossexual, que foi apenas em 1982, convém recordar, foi oito anos depois do 25 de Abril, portanto, também é interessante pensar para quem é que foi feito o 25 de Abril. Aliás, há a frase que o 25 de Abril não foi feito para homossexuais, que é uma frase. Exato, de Valvão Melo, exatamente. Com isto tudo, já me esqueci da última parte. Desculpa, eu também. Eu também. Mas dizias e tens toda a razão, que não podemos lembrar pelo que é violento, pelo que é trágico, e isso é verdade. Mas é inevitável. Mas é inevitável a coisa. E é inevitável por uma dupla razão, porque, claro que não se deve inscrever as pessoas na sociedade que somos por aquilo que sofreram, é também por aquilo que nos deram, por aquilo que são, por aquilo que fazem. Mas é verdade que em situações em que há uma enorme opressão e uma enorme discriminação, não é possível não falar dessa violência. Claro, como com a Catarina Ufémia, com o Riber Santos, muitas outras pessoas. Nós não queremos é mais mártires. Pois, nós não queremos é mais mártires. E é na sociedade inteira, não é? Acho que é um bocado disso. Mas a violência permanece. Nós, por exemplo, sabemos que em Portugal têm chegado muitas pessoas trans vindas do Brasil por causa da violência transfóbica e muito exacerbada. no Brasil. E temos uma realidade. Nós não temos números agora, mas para que haja uma noção do que é que é a discriminação e de como a discriminação é uma coisa tão presente. Quando aqui há uns anos, lembro-me, o Zé Soeiro estava a trabalhar nestas questões por causa da identidade de género, trans, etc., no Parlamento, já há bastantes anos. Como se, sabes, estas coisas depois avançaram na lei, mas a pessoa já começou a trabalhar há uma série de anos para que avance na lei. Na altura havia alguns estudos académicos que nos permitiam perceber e há um dado que eu acho extraordinário sobre o que é que significa a discriminação e o que é que significa a invisibilidade ou até a caricatura ou o preconceito da forma como as pessoas são tratadas, que é 90% das pessoas trans estavam desempregadas. Não tinham nenhuma hipótese de desemprego, que é um número que só é comparável com pessoas da comunidade cigana. E aí vemos uma coisa que é brutal, não é? Quando há discriminação, quando há preconceito, excluem-se as pessoas e excluem-se as pessoas de tudo. E é nessa tentativa de lutar contra a discriminação que também nos obriga, se quiseres, a passarmos mais tempo a falar do que corre mal do que corre bem. E isso é um sentimento... Sim, é chamar a atenção para os problemas, a falta de acesso à habitação, a falta de acesso ao emprego, todas as questões que se põem de uma forma muito pungente na comunidade trans relacionadas com a comunidade médica, com o acesso aos cuidados de saúde. E, enfim, nós estamos a falar de 2023 e é fácil perdermos... É fácil, não estou a dizer nós as duas, mas assim, no geral, perdermos o... o escopo temporal das coisas, mas as mudanças que aconteceram no acesso das pessoas trans à sua própria autodeterminação da sua identidade e aos acessos de cuidado médica, aos seus acessos médicos, são... Essas mudanças são muito recentes, não é? Então, estamos a falar de um conjunto enorme de pessoas trans que, historicamente, e até hoje, e muitas delas continuam vivas, passaram as passas do Algarve em... não só em... nos serviços de acompanhamento psiquiátrico e médico, como também por não poderem aceder a ter uma identidade reconhecida pela lei com tudo o que isso traz de dificuldades diárias. E do ponto de vista do acesso a cuidados médicos na verdade continuam a ter problemas porque está na lei, mas depois há muita falta de recursos na própria... Há muito desconhecimento dos próprios profissionais de saúde. Eu acho que há crescentemente profissionais de saúde que são empenhados com a causa, mas há também uma enorme maioria que não percebe e pronto, as discriminações estruturais da sociedade estão em todos os setores e, portanto, também vão estar nos profissionais e em todas as pessoas. e há depois também uma falta de meios geral no Serviço Nacional de Saúde que está a fazer com que tudo seja mais difícil. É importante colocar aqui as questões e eu às vezes ouço um certo olhar sobrancelho de vocês a não se achatear e a falar de coisas que não conta nada porque o que conta são as grandes causas e a grande causa é o emprego então vamos lá ver quais são as pessoas que não conseguem aceder ao emprego. A grande causa é a saúde então vamos ver quais foram os direitos que nós garantimos mas que na verdade o SNS não está a garantir. E nós vimos recentemente com as questões da habitação por exemplo e no Bloco de Esquerda acabamos por ter contato com isso diretamente mas também diretamente através de ativismos vários em que as pessoas se multiplicam e bem que é o problema dentro de população LGBTI+, nomeadamente de jovens de não conseguirem autonomia e viverem em famílias que os aprisionam e a crise da habitação acaba por ser uma crise que nega também todo o edifício legislativo que foi feito pela igualdade. Isso foi ainda mais pungente agora durante a pandemia. Porque durante a pandemia ficou-se mesmo preso. Sim, exato. E depois todas as questões associadas a essa falta de autonomia. Mas isso que estavas a dizer desse argumento que é óbvio é sempre eterno e omnipresente Eu ouço muitas vezes como deves imaginar. Isso são causas que te extraem das causas verdadeiramente importantes. Acho que nós somos pessoas multifuncionais e que conseguimos prestar atenção a muitos assuntos e basta ver o vosso trabalho no Parlamento para perceber que conseguem prestar atenção a muitos assuntos e também conseguimos olhar para causas mais estruturais e que abrangem grande parte da sociedade se não toda a sociedade e para causas mais elementares. Acho que algumas não se anulam às outras por isso acho que isso é uma manobra de diversão que as pessoas usam para não confrontar o seu próprio desconforto em pensar coisas que talvez elas não dominem e em talvez reconhecer que são ignorantes em alguns aspectos. E tudo bem nós somos na maior parte das coisas nós somos ignorantes porque não conseguimos saber tudo. Mas acho que há muito desconforto em aceitar isso e claro para além de todas as crenças basilares sobre género particularmente que muitas vezes as nossas lutas põem em causa e que as pessoas mesmo pessoas de esquerda não estão tão dispostas a pôr em causa. Tudo bem é um espaço de luta e de conflito as lutas nós temos que ter força para ter lutas emancipatórias conjuntas seguramente mas sabemos que estamos a disputar não só a esquerda e a própria esquerda como estamos a disputar a nós próprios as realidades que estiveram sempre invisíveis não quero dizer que não existissem mas que são invisibilizadas nós temos que aprender a lidar com elas quando elas aparecem e isso faz-nos questionar eu questiono-me imenso sobre a minha própria linguagem há bocadinho quando íamos começar eu perguntei digo as fadas de bicha porque é que eu digo os três distritos são mulheres ou seja como é que todos nós somos construídos com tudo que é estrutural de discriminação e a pressão da nossa sociedade e tudo está em eu acho que há duas perguntas complicadas que nós temos que nos fazer a cada momento uma é se eu estou disponível para reconhecer que tenho feito isto mal porque não percebi esta situação não percebi esta discriminação e a outra é como é que eu faço esta luta fazendo-a com mais gente e não ficando sozinha sem ninguém e estas duas coisas são duas perguntas complicadas para nós nos fazermos porque põem em causa a forma como fazemos as coisas mas é assim também que se avance vocês fizeram uma luta que foi muito visível sobretudo com o espetáculo do São Luís sobre a minha mãe que é um texto do Pedro Almodóvar eu não vi o espetáculo por acaso tentei ver o filme é do Pedro Almodóvar o texto da PESA é uma adaptação feita por outra pessoa sim o original sim sim mas isto para dizer eu vi o filme e portanto também é um dos filmes da minha vida também também da minha acho que é um filme extraordinário para te dizer eu não vi a peça na verdade eu queria ir ver a peça mas já estava esgotado quando eu tentei comprar a bilhete e portanto não consegui ver a peça mas agora vai estar no Porto agora vai estar no Porto o meu problema às vezes é que eu não consigo organizar a minha vida com antecedência suficiente para arranjar os bilhetes e depois quando sei que consigo ir já não há bilhete acontecer-me também com uma coisa tua mas pronto mas tentamos mas dizia eu isto para te dizer que eu conheço o texto mas não vi o espetáculo e pronto o que também é relevante mas há esta há uma parte de mim há sempre pensamentos contraditórios sobre tudo o que se vê e nós começarmos a pensar é bom eu confesso que do ponto de vista estritamente artístico adorei aquela interrupção ou seja tenho uma ou seja para mim ver uma própria uma própria personagem a entrar é o teatro dentro do teatro tem imensas camadas de leitura acho absolutamente delicioso mas percebo que debate não é não é sobre isto também é também é também é porque sim também é porque é verdade que os protestos na cultura são também gestos gestos estéticos não é e desse ponto de vista é e o teatro entrar dentro do próprio teatro e há uma coisa que para mim é a democracia ou seja o teatro tem de estar preparado para o confronto os espaços de cultura são espaços de poder sempre foram e portanto o confronto faz-se aí faz-se nos espaços do poder faz-se na visibilidade eu durante muitos anos quando trabalhava por exemplo no Porto com as populações mais excluídas da cidade defendi sempre que aqueles jovens com quem eu trabalhava tinham não só o direito de pisar os tapetes vermelhos do teatro nacional como tinham o direito de utilizar o palco do teatro municipal o teatro que quisessem porque era preciso e portanto eu acredito muito que a democracia é isso a democracia é toda a gente entrar nos espaços que são espaços de poder e os teatros os teatros nacionais os teatros municipais são símbolos dos espaços de poder é assim que são mas na verdade não se discutiu nada disto nos dias seguintes discutiram-se duas coisas que eu acho que são diferentes ou se calhar juntam-se me dirão-se o que é há uma discussão que é julgo eu ao lado que é saber se o que está o que está em presença naquele protesto é sobre a natureza da própria arte eu acho que aquele protesto não é sobre a natureza da arte para já porque a natureza da arte são muitas coisas e isso levava-nos a um caminho muito longo que não temos tempo aqui e depois acho que não é isso que está em causa independentemente depois de podermos dissecar cada afirmação cada frase não é isso há uma outra coisa que eu acho que essa sim está que se chama desespero e eu acho que este é um protesto sobre o desespero é um protesto sobre o desespero de ser invisível é se quiseres um protesto sobre pobreza num local num país e numa realidade cultural em que é tudo muito frágil porque na verdade o tecido cultural português é ele muito frágil e na verdade disfarça muito a sua própria pobreza e portanto depois parece uma competição entre pessoas quando não é é sobretudo um protesto sobre algo que é estrutural não sei se é assim que vês não é eu não estive lá tu estiveste portanto eu também não estive lá porque eu estava no Porto ah pois é estava a fazer a casa portuguesa mas estiveste mas fiz parte do planeamento e do movimento que fez o manifesto e que depois planeou a ação direta e a manifestação que aconteceu no domingo seguinte não eu concordo exatamente eu concordo absolutamente com tudo do que tu disseste acho que aquele protesto em particular que foi feito por um conjunto de pessoas trans ao qual a Kayla Brasil depois deu a cara e o corpo no palco porque partiu também essa ação direta partiu de uma vontade muito irreprimível dela de fazer uma contestação direta do que estava a acontecer sendo que o que estava a acontecer e é isto que eu acho que muitas pessoas talvez não consigam entender é que porque as pessoas falam muito no direito e como estavas a dizer até de uma forma que não estavas a considerar muito sobre a natureza da arte o direito de qualquer ator ou atriz poder fazer o papel que assim entender ou que o encenador ou encenador entender que aquele ator e atriz pode fazer porque isso faz parte da natureza da arte e da própria representação nós representarmos uma coisa diferente de nós é óbvio mas essa noção estamos de acordo sobre isso mas não é isso mas essa noção de liberdade artística põe-se talvez unicamente fechado fechados nos nossos quartos porque o trabalho artístico é um meio inser-se num meio profissional que está sujeito a todas as lógicas e dinâmicas neoliberais e patriarcais dos outros meios profissionais e com uma precariedade particularmente forte em Portugal do meio cultural e portanto muitas outras questões se impõem e se intrometem nessas escolhas nessas acessibilidades e na forma como as pessoas conseguem ocupar esses espaços e que vão para além da pura diáfana liberdade artística há uma assimetria tão grande que não podemos eu por exemplo isto faz com que aquela escolha de de pôr um ator cis que não é que não foi pioneira em Portugal já aconteceu antes e obviamente noutros países de pôr um ator cis a fazer uma personagem trans representa para nós uma violência e a Kayla Brasil ocupou o espaço para interromper uma violência que estava a ser reiterada diariamente naquele palco e eu acho que as pessoas têm dificuldade e enfim eu entendo porque as pessoas não nos vêem as pessoas têm dificuldade em entender aquilo como uma violência mas aquilo para nós é uma violência muito grande e eu acho que nós no manifesto e em todas as publicações que nós fomos fazendo este pequeno grupo de ativistas temos sido bastante claras em relação aos motivos pelos quais nos opomos ao transfake e interpomos argumentos laborais interpomos argumentos simbólicos interpomos argumentos que dizem respeito à forma como nós ao acesso que nós temos às coisas e a contar as nossas próprias histórias e nós nem sequer fizemos o protesto para exigir que até poderia ser legítimo para exigir mais trabalho para as pessoas trans nem sequer foi esse o motor principal foi nós não queremos principalmente que quando decidem contar histórias sobre nós porque elas vão embelezar as vossas produções o façam sem nós estarmos presentes e isto vai muito para além de uma questão de liberdade artística porque eu gosto mas eu gosto da reivindicação de mais emprego claro é ulterior claro até porque não é em cada como é que eu ia dizer claro que vocês fazem o protesto sobre um objeto concreto porque não se consegue fazer protestos em abstrato portanto tiveram que utilizar um objeto concreto para fazer o protesto mas na verdade foi a faísca pronto mas na verdade tu dizias foi tudo sobre a minha mãe é um dos filmes da minha vida bem com um homem cis a fazer aquele papel também com uma pessoa que não era trans a fazer aquele papel também não deixou de ser há 25 anos claro há 25 anos mas não deixa de ser um vil eu por exemplo sei que nós temos exposições diferentes sobre o espetáculo que fez o Marco Almeida que eu não me lembro agora de nome eu fui ver o espetáculo eu sou a minha própria mulher sim eu sou a minha própria mulher eu fui ver o espetáculo e ele faz uma dupla voz porque ele faz a voz do jornalista que se confrontou com aquela pessoa e a voz daquela pessoa faz uma dupla voz uma mulher trans também poderia fazer a voz do jornalista podia podia mas o que eu estou a dizer é que eu acho que é diferente está a dizer podia na verdade acho que sim acho que uma mulher trans não tem de fazer trans acho que ali há um enquadramento do ponto de vista da própria concepção da escrita do homem que olha para outra pessoa e se vê a si próprio como um homem que afinal não é um homem e que é diferente percebes? mas isso é um percurso de todas as pessoas trans sim sim claro mas o que eu te digo é não é um percurso hipotético-artístico de um ator claro que não mas o que eu digo cada objeto mas esse caso em particular ainda foi pior porque essa produção não reconheceu de forma nenhuma as nossas reivindicações não respondeu de forma nenhuma e portanto foram absolutamente negligentes com quaisquer reivindicações do nosso lado ao contrário da produção de tudo sobre a minha mãe eu aí por acaso acho que é preciso sempre falar sobre isto tem de ser sempre feito concordando ou não concordando é preciso falar porque lá está eu acho que é o que eu te dizia acho que a questão não é cada objeto é uma questão estrutural claro que para fazer o protesto vocês nós todos nós vamos ter que dialogar com cada objeto ainda que depois possamos chegar a conclusões diferentes sobre o que é que tinha sentido em cada objeto mas isso leva a uma outra coisa que é esta reivindicação diria eu cultural ou seja democrática tem de ser mais ampla nós temos em Portugal muitas dificuldades nesta discussão porque nós temos tão pouco dinheiro para a cultura o mercado é pequeníssimo quase não existe certo e é denominado sobretudo pelo que vem de fora do ponto de vista nacional afirmar seja o que for a viver do chamado mercado quase não existe porque somos um país pequeno por várias razões porque se investe pouco no ensino artístico na ligação às artes bem levava-nos a outra outra conversa mas realmente é pequeno e depois o financiamento à cultura estatal é ridículo é absolutamente ridículo o que quer dizer que espaços que noutros países são objetivamente espaços do poder em que uma reivindicação como a vossa não era considerada uma competição com o outro ator têm dinheiro e vivem e aguentam esse embate de outra maneira em Portugal de repente quando há esse debate e quando se chega a um símbolo de poder que é um teatro municipal quem ocupa o símbolo de poder são pessoas absolutamente precárias e isto faz com que esta luta seja ainda mais difícil de explicar e crie aqui equívocos sobre a luta por causa de uma enorme precariedade de tudo e eu acho que isto devia levantar-nos duas questões diferentes por um lado é da enorme vulnerabilidade toda a gente faz cultura em Portugal e de facto quando nós vemos alguém dizer eu não tenho emprego porque não me dão emprego e está a dizê-lo a pessoas na sua frente do palco que ainda que tenham emprego momentaneamente naquele momento nós sabemos que muito facilmente caem também na pobreza porque o meio cultural português é assim tão precário eu acho que às vezes as pessoas não têm a noção no Instagram parece tudo muito cool na vida concreta é muito difícil portanto isto cria aquele desafio de como é que faço as lutas para não ficar sozinho e por outro lado também que é se faço só será que vale a pena fazer só essa ou temos de fazer outras que é então é personagens trans escritas por pessoas trans ou seja claro que não tem não tem de haver só personagens trans escritas por pessoas trans ainda bem que o Ibsen escreveu uma casa de bonecas e que do ponto de vista da dramaturgia mudou tudo e que trouxe para o palco as mulheres vistas de outra forma e eu quero muito que se faça Ibsen e eu gosto muito de Ibsen mas também quero fazer mulheres que escrevem claro não é e portanto às vezes escrevem e que ensenem e que ensenem que façam tudo e portanto como é que eu ia dizer e que programem também é preciso levar a luta para um é preciso e eu não tenho nenhuma receita quem me derá a mim saber como é que se faz isto não é mas eu diria que precisávamos no campo cultural de uma aliança que percebesse que haver tão pouco de dinheiro na cultura não nos está a deixar termos aquela capacidade de criação que é sermos na diversidade que somos a pensarmos na diversidade que somos e como é que se consegue que essa luta na cultura seja de aliados e não de se tu vens para aqui teres o meu lugar é que é muito complicado mas acho que nós não podemos ficar nós com o ônus desta aliança não ser possível pelo contrário e em qualquer estrutura por mais que haja uma determinada identidade comum ou experiências comuns ou profissão comum há sempre camadas e níveis como há bocado falavas de como é que se diz de articulação sim que que colocam umas pessoas em níveis em nem tem de ser necessariamente em espaços mais ou em lugares mais frágeis ou tudo bem obviamente que isso acontece mas simplesmente também com outras sensibilidades e com outros lugares para os quais uma coisa importa muito que para outras pessoas se calhar isso não faz tanto sentido dentro do mesmo movimento digamos ou dentro do mesmo grupo de pessoas e eu acho concordo com essa aliança e acho que é importante seria importante conseguíssemos de facto fazer uma luta conjunta e forte para reivindicar uma centralidade muito maior da cultura e da importância da cultura e da arte em Portugal e isso vê-se de muitas formas e isso não existir e que isso não existe em Portugal mas acho que isso não pode significar o silêncio de determinadas pessoas quando que estão em posições ainda mais fragilizadas face a violências que elas encontram dentro da própria comunidade eu não acho de todo que a Kayla tenha ido para o palco dizer eu tenho de ter um emprego e tu tens de ficar desempregado até porque o autor não ficou desempregado porque ele tinha mais dois ou três papéis dentro da mesma peça portanto ele continua a fazer parte do elenco da peça apesar de ter sido substituído naquele papel ela foi para o palco dizer eu quero ela não disse isto mas eu quero que tu trabalhes mas eu não quero que tu faças os papéis que eu devia estar a fazer ou que uma mana minha trans devia estar a fazer porque nós não temos esse acesso e eu acho que foi particularmente perverso embora não tenha sido intencional e eu calculo que não tenha sido intencional da produção do teatro do Vão mas na minha ótica e das pessoas do movimento foi particularmente perverso convidar uma pessoa trans para fazer papel de agrado que é uma mulher trans e depois dar o outro papel trans a um ator cis e justificar isso com dificuldades de produção e dificuldades orçamentais que nós sabemos que existem mas os imperativos éticos na minha opinião são mais fortes do que as dificuldades orçamentais ou têm de ser mais fortes do que as dificuldades orçamentais e portanto eu não consigo aceitar isso como uma justificativa e se nós fizermos uma transposição desse argumento para qualquer outra coisa que nós achemos especialmente antiético nós vamos sentir essa a mesma a mesma recusa desse argumento portanto eu acho que muitas vezes e na forma como as pessoas sentem aquilo como agressivo e como estando a desrespeitar aquele ator ou etc se aquele ator estivesse a fazer em palco algo que nós consideremos incorreto ou objeto nós não não sentiríamos da mesma forma entendes? Entendo acho que a questão está sobretudo sobre o acesso sobre o acesso e sobre a visibilidade ou seja num mundo em que as pessoas trans não fossem permanentemente discriminadas e não lhes fosse negado permanentemente a visibilidade e o acesso ao emprego isto não era um problema e nós podíamos estar a ter uma atriz trans a fazer uma personagem cis e não estávamos a ter esta conversa Pois é depois também tem desculpa interromper mas depois também tem isso que as pessoas diziam porque vale tudo e o teatro é isso só que não há atriz trans a fazer papai cis a questão é essa se pensares em todos os filmes e peças e séries que já fizeste ao longo da tua vida quantas pessoas é que nem vou falar de pessoas trans quantos homens é que tu viste a fazer de mulher ou mulheres a fazer de homens que não fosse que não fosse de paródia é porque parece que de repente andamos todos a fazer todos os géneros e isso aliás leva-nos a uma grande discussão para mim para quem é teatro é uma coisa bastante importante que eu levo a sério também passei a vida a ver papéis femininos a ser feitos por homens que têm todo o direito a fazer e às vezes tinha todo o sentido e outras vezes parecia só uma paródia ao pior estereótipo patriarcal de mulher percebe o que eu quero dizer e portanto e não vejo isso acho que aqui a chave é mesmo a questão do acesso e se achas que as lutas têm que se juntar eu percebo o que dizes tem de ser quem tem acesso a querer debater estas coisas e não a fechar a porta porque o protesto não foi tão arrumadinho como nós gostaríamos que fosse isso é difícil então vamos começar a deslegitimar todos os movimentos de direitos cívicos da história da humanidade eu gosto bastante de poder discordar de coisas ou seja de nós podermos discordar sobre a forma como em cada momento uma luta pode aparecer o que não significa que não compreendamos onde é que somos aliadas e o que é que é importante e o que é que caminha eu acho que desse ponto de vista o que aconteceu disputou um enorme debate vamos ver vamos ver se é verdadeiramente emancipatório para não se chegar naquelas armadilhas falávamos no início as armadilhas do hiperindividualismo neoliberal de quem achava que um presidente negro dos Estados Unidos ia resolver o racismo estrutural passou o Obama não resolveu ou quem possa achar que é uma boa notícia para as feministas terem uma primeira ministra de extrema direita a Itália que não é portanto como é que nós fazemos estas lutas mas sobretudo como é que nós temos a coragem de nos confrontar com as nossas próprias limitações e com as nossas dúvidas e com os nossos demônios também é isso olha muito obrigada por esta conversa e mas antes de acabar rapaz é temos o temos o para uma coisa exatamente para uma coisa completamente diferente e para uma coisa completamente diferente vamos falar de fato de que eu não percebo quase nada quase nada é verdade é uma meia culpa que estás a fazer sim percebo muito pouco acho que quando houve a candidatura do Fado a Património da Humanidade foi feito um trabalho que eu acho muito interessante que permitiu a pessoas como eu terem mais contacto ou seja pessoas que foram sempre distantes do fenómeno por mares motivos terem mais contacto só reconheço de um ponto de vista lamechas e habitualmente estereotipado uma daquelas pessoas que se comove com Fados ouvidos fora porque há aqui qualquer coisa que diz mas por sempre absolutamente Fado e tu achas que o Fado é é uma forma é uma forma do que somos quer dizer eu não digo que nada é uma forma do que as outras pessoas são mas eu identifico muita eu comecei a gostar de Fado a minha família não tem ligação nenhuma ao Fado a minha família é ribatejana meu pai ai meu pai nessa parte estamos mais ou menos iguais eu comecei a gostar de Fado na adolescência mas para falar e tu disseste ah podes mencionar alguma coisa sobre o Fado falaste há bocado da candidatura do Fado a Património Imaterial da Humanidade eu não sei se tu sabes ou se as pessoas me estão a ouvir sabem mas aquilo que foi inscrito como Património Imaterial da Humanidade não é o Fado enquanto género musical ligeiramente abstrato ou sequer todas as canções de Fado ao longo da história o que foi inscrito como Património Imaterial da Humanidade é uma lista de um bocadinho mais de 300 melodias de Fado tradicional que foram sendo bem criadas muito antes de serem registadas e portanto houve muitas que se perderam mas que foram sendo registadas e compiladas a partir talvez da segunda metade do século XIX mais no final do século XIX e até aos dias de hoje e é um conjunto de 300 e tal melodias de Fado só melodia e cada uma tem um nome há o Fado Cravo há o Fado Bailada há o Fado Pechincha há o Fado e cada melodia e esse é talvez o o como dizer o processo central do Fado do Fado tradicional pelo menos é poder-se criar vários poemas para cada melodia e então quando se vê por exemplo numa casa de Fado de Vadiu uma pessoa uma pessoa fadista dirigir-se à guitarra portuguesa e ao viola de Fado e pedir e falar e não sabem o que é que ela está a dizer a maior parte das vezes ela está a dizer que quer o Fado X imagina o Fado Pechincha que é uma melodia em dó e depois eles começam a tocar o Fado Pechincha em dó e eles não sabem qual é a música não sabem qual é o poema que a pessoa vai cantar e depois a pessoa começa a cantar um poema e depois aquele jogo principalmente da guitarra portuguesa e da voz é adaptar os instrumentos ao tom da música através do conteúdo se é um Fado mais alegre se é um Fado mais melancólico mais nostálgico então o jogo é um bocado esse mesmo entre Fadista e pessoas que tocam pronto mas esse é o jogo principal do Fado é ter as melodias e depois cantar-se por cima das melodias várias várias letras possíveis Obrigada não fazia a mesma ideia já aprendi sobre o Fado muito obrigada Obrigado A produção deste episódio contou com o apoio de Ana Mendes Fábio N. Figueiredo João Corvelo e Miguel Bordal a música é de João Martins podes subscrever o Contra Regra no Youtube no Spotify na Apple Podcast na Google Podcast ou na plataforma de podcasts que utilizes e aí